É hora de casarão da moda aqui no Feminíssima e hoje a Angélica trouxe uma arara que é tudo aquilo que a gente quer pra agora, que são vestidos chiquezinhos, fluidos, fresquinhos, ai como eu amei isso aqui Angélica, é tudo que a gente precisa né, vamos calteu aí, levanta olhem aqui ó gente, a Angélica tá com all star, então super estilosa, super fresquinho, ai olha o que é isso aqui, isso aqui ganhou um coração Angélica Sim, e tu pode dosar a alça porque ela é regulável, a Angélica trouxe aqui nessas duas estampas, me disse que tem muitos modelos, é uma palhinha só, porque tem vários padrões Isso aqui é só uma amostrinha, é uma amostrinha do que tem, olha o que é isso aqui Querido né Carmen, também tem muitas cores, tu viu que a proposta agora, eles são amplos né Bem amplos, é um amplo estilo assim Sim, uma galinha farm assim né, uma cama Não, e a gente fica arrumada, fica chique, não é, é uma proposta bem fluida, não é, fresquinho né, sabe que eu acho que fica lindo também com sandália alta Fica assim né, olha só, esse é o mesmo modelo que eu tô usando, é um campeão de vendas Carmen Eu acredito, é um campeão, porque ele é muito gostoso Ele é amplo, sabe, e ele tem um comprimento ideal, tem bolsinho E eu vou te dizer como é difícil a gente encontrar tanto modelo bacana assim de vestido Olha esse aqui gente, pra aquelas que querem assim uma proposta um pouquinho mais linda Exato, mas chique também tá, em viscose tem zíper atrás, ele faz exatamente isso, ele faz assim uma sereia, sabe Olha que lindo, daí aqui ó, a gente tem esta proposta em liganete Ai que incrível Olha que vestido incrível, e gostoso Ele é, tu viu que bonito essas Muito, todos eles tem bolsos, que eu acho muito bom Isso Tá uma graça Angélica Esse já é um longo Ai, olha esse aqui Um longo animal print Lindo também Mas você pode ver também bem fresquinho, né, a cameta em uma viscolaicra Ali eu me enganei a viscolaicra E é tudo que a gente precisa pra essa época, não é gente? É esse viscolinho Olha esse aqui, que é tipo um capta É outro que tem muitas propostas de cores também Ai, olha a graça E olha esse aqui E esse aqui também é bacana, porque tu pode usar como sobreleve Exatamente, dá pra usar com uma calça jeans, uma skinny, fica bem bonito Ai, eu adorei Angélica E tu disse ainda que tem outros modelos lá Fora isso, muitos modelos que chegaram de vestidos Vestidos longos, midi, até mais curtinhos Recebemos muito vestido O Casarão na Moda tá preparadíssimo pra receber qualquer uma de vocês Porque o Casarão na Moda atende a todas as mulheres Até que tamanho? Até os 60, cara Até os 60, com roupas que vão do dia a dia até a festa Tem também roupas diferentes nas lives Não é? Isso, isso, nas lives de tudo Não é? Isso, sempre tem Se vocês entrarem no Insta do Casarão na Moda Vocês vão saber exatamente horário e dias de live Porque agora, nesse mês de dezembro, provavelmente deve mudar alguma coisa Isso, tá mais intensa, né? Elas estão mais frequentes É, em função do final de ano Exatamente Mas assim, ó gente Sabendo que o Casarão na Moda possui uma equipe extremamente especializada pra lhe orientar na hora da compra Tá? Que possui um mix de produtos incríveis e pra todas as mulheres Então, a gente, é impossível tu entrar no Casarão na Moda e tu não te achar Porque tem pra todos os estilos e todos os tamanhos E quer vestido fresquinho? Uai, isso aqui é só uma mensagem Exatamente E com a vantagem de encontrar a numeração, né, Carmen? Que isso aí é qualidade Não, isso é uma super vantagem, né? Sem esquecer que as mulheres que assistem o programa Ainda ganham 10% em cashback, né? 10% e isso tem que ser assisto feminíssima Ainda hoje tem uma cliente lá Que bacana, né? Exatamente Então assim, ó gente Muita variedade, muita qualidade Muita coisa bacana e preço justo Que é o principal São duas lojas pra vocês Uma em Canoas, na Matias Hélio Outra na Bordini, quase esquina com a Cristóvão Colombo As duas tem estacionamento Tem o mesmo mix de produtos, não é? Sim, com certeza E consultoras, que eu nem preciso dizer, né? Maravilhosas E aí E aí E aí Tchau.